Sabe da responsabilidade que tem no jogo, sabe que só a vitória interessa em termos de classificação, para dependermos somente de nós, e é o que ela vai fazer, e está preparada para fazer isso. Para conseguir a vitória precisa ser ofensivo, mas existem várias maneiras de você ser ofensivo, não interessa de onde partem os jogadores, interessa quantos chegam na área para uma equipe ser ofensiva, precisamos ser equilibrados, não podemos precipitar, não podemos apressar demais, confundir essa velocidade que precisamos dar ao jogo com pressa demasiada, porque daí vamos nos atrapalhar, e não é esse o caminho adequado para a gente construir a nossa vitória. Não acho que isso seja determinante para um lado ou para outro, o futebol é coletivo, e vai depender muito do que as duas equipes produzirem como equipes dentro do campo. Acredito que as duas têm valores individuais que sustentam, ou que alimentam essa parte coletiva, mas o mais importante é o que a gente vai fazer como time, e nós sabemos como tem que ser o nosso comportamento, temos decisões jogadas anteriormente, temos um ambiente a favor, mas precisamos também trazer esse ambiente mais perto da gente, com o nosso comportamento como equipe lá dentro do campo. Obrigado. Obrigado.